E aí queridos, tudo bem? Aqui tá falando o Patife, e sim, mais um vídeo de Maniter, um primeiro vídeo de dica pra você que vai comprar o jogo, certo? Que logo que você começa o jogo, o primeiro grande desafio que você enfrenta são os jacarés, né? Então os jacarés vão vir pra cima de você, é uma briga por dominância no pântano, e quem é melhor, o tubarão ou o jacaré? Você é o tubarão, então eu vou te ensinar como ser um predador aí, assustador pra todos os jacarés que chegarem perto de você, você matar todos. É isso, tá ligado? Então vamos que vamos, estamos aqui numa região pantanosa, e eu ia gravar esse vídeo amanhã, porque tá de madrugada agora, tipo, não devia estar fazendo barulho, eu vou acordar todos os meus vizinhos. Mas eu preciso fazer, porque senão eu vou ficar mais forte que o jacaré. Eu tô nível 6, e é muito importante que eu ensine vocês isso aqui, porque eu consegui matar jacaré muito antes do nível 6, e esse método é muito bom e muito forte, tá bom? Então, primeiro de tudo, como um bom predador, você vai escolher o seu alvo, tem ali um jacaré, certo? E a gente vai estudar as redondezas do jacaré, por quê? Porque a gente precisa de peixes pequenos próximos ao jacaré, tá? E hoje eu vou mostrar o porquê. Porque a gente vai usar uma técnica muito simples, tem bastante perto desse aqui, ó. Você não pode estar com a vida meiada, tá? Você tem que estar com a vida full, porque o jacaré tá ali, nosso alvo, certo? Você vai pegar um peixe, e colocar ele na boca, e vai dar a rabada, porque isso estuna o jacaré. É isso, eu perdi ele, não devia ter perdido, agora eu me ferrei porque eu me perdi ele. Ou o jogo bugou e teleportou ele, né? Essa é a real. Mano, é isso, esse é o processo, tá? O jacaré também tem outro ponto fraco, que é quando ele fica assim, amarelinho. Se você bate na hora que ele tá amarelinho, você estuna ele, tá? Mas, como eu falei, o problema é que ele vai te miar. Se você tiver nível baixo, ele vai te machucar muito, porque, tipo, vocês vão trocar mordidas. Então você precisa aproveitar esses momentos. E aí vamos lá, ó, talvez ainda rola... Agora vai rolar, ó. Estunei o jacaré, me aproximei dele, e vou começar. Foca no jacaré, cacete. Ai, cacete. Caralho, ele levantou muito rápido. Pera. Aí, foi. Morreu. Entenderam? É simples, você vai pegar os filhotinhos de peixe, certo? Os menorzinhos, tartaruga, tartaruga é uma boa. E você vai jogar o bicho no jacaré. O jacaré vai estunar e você vai dar umas 4, 5 mordidas nele. E é isso, resumitamente é isso. Principalmente se você tiver nível mais baixo, porque eu já tô no nível 6. Eu já tô quase do nível do jacaré. Mas essa técnica é muito boa, tá? Essa é a dica. Como matar jacarés, você vai pegar um peixinho, vai segurar com o botão esquerdo. Eu não sei se tá no console e tal. E com o botão direito, no caso aqui, você vai atirar. Você vai usar os peixinhos, as tartarugas ao redor, de arma. Ah, Patife, mas você tá nível 6, como eu sei se isso é bom. Eu não sei também. A gente vai testar juntos. Eu vou no boss aqui da região, que é esse jacaré de nível 15, que fica ali. E a gente vai tentar matar ele com esse método. Sendo que eu tô nível 6, ele tá nível 15. Ele tem 9 níveis a mais. Eu não sei exatamente se... Provavelmente não vai dar. É muito diferente de nível, tá ligado? Mas, talvez dê. E se der, vai ser interessante. Eu vou testar, tá? Vai ser legal. Vai ser legal se funcionar. Eu acho que esse bicho tá me perseguindo, né? Acho que ele tá. Pior que esses bichos são chatinhos. Mas eu não quero eles na minha cola, não. Por quê? Ah, e por que precisa tá full? Porque se você tá meado, o seu tubarão vai comer as criaturinhas. Ali, ó. Já achei o meu alvo, já. Deixa eu analisar a região. Tem tartarugas. Então, eu preciso pegar a tartaruga. Caraca, o bicho é brabo. Como eu falei, o problema é só que assim. Ele já miou, né? Acertei, estunei. Hum, não, não dá, mané. Não, dá, talvez... Oh, dá sim. Dá sim, dá sim, dá sim. Eu vou ter que manter ele atrás de mim, certo? Ai, mano, caraca. Só que tem muitos peixes. Beleza. Bom, vai dar. É só eu tomar cuidado, tá ligado? Tipo, eu não posso me apavorar que vai dar. Tartaruguinho. Ele me pegou, velho. E o foda é que você precisa pegar, tipo, as tartarugas vivas também. Então, tipo, você meio humano. É um negócio, tá ligado? Você tem que pensar que ele é um predador, velho. Você vai ter que agir como um predador. Como que um predador age? Preparando, tá ligado? O terreno ao redor da sua caça, velho. Esse é o bagulho, irmão. Pense como um predador. Ah, deu. Foi o alto. Aí, ó. Só que esses bichinhos vão ficar me dando... Me machucando. Ai, tomei um arrabado, jacaré. Cara, agora eu consigo tancar, hein? Ah, matei. Boa. Ai. Moleque. Peguei. O jacaré. Eu tô brabo. Matador de jacaré. O meu celular vibrou. Até pensei que eu tinha acordado alguém aqui. Mas não, tá aceito. Bom, devo ter acordado. Mas, enfim. Essa técnica funciona. Eu tô nível 6. Acabei de matar um jacaré nível 15. Tá? É muito forte. Eu não sei se vai funcionar só, tipo, early game. Tá ligado? É bem possível. Mas, mano. Já é um baita do adianto. Tá ligado? Vamos fazer o teste de novo, velho. Porque essa funcionou. Então, a gente vai continuar nessa estratégia. É muito fácil, mano. Você vai chegar, vai preparar o terreno. Bom, pensa que nem um tubarão. Tá ligado? Tu não vai pensar que nem um jacaré. Tu vai pensar que nem um tubarão. Tu vai garantir o terreno ao redor. Certo? Porque é isso. Pra você pegar a sua vítima. E você vai mandar o hit do... A rabada da tartaruga. Inclusive, esse objetivo aqui parece que eu não fiz, hein, mano. Ah, não. Esse aqui não é um objetivo, não. Tá. Pera aí que eu tô meio perdido. Mas, não. Não tô, não. É esse o caminho que eu tenho que seguir. Agora eu tenho que virar pra direita. Será que eu consigo já? Olha, talvez eu consiga, hein, mano. Não consigo, não. Muito alto ainda. Deixa eu ver. É o ponto mais alto aqui. Quando eu for adulto, eu chego ali. Beleza. Talvez tenha algum jeito de burlar esse esquema do pulo. Tá ligado? E eu ainda não aprendi. Mas, tudo bem. Não é burlar, tá ligado? É, mano. Como eu falei. É o pensamento de um predador, irmão. Você não basta... Você não vai só jogar com o tubarão. Você vai ser o tubarão, velho. E o predador é isso, irmão. Ele se prepara pra caça dele, entendeu? Então, ele sabe qual que é o ambiente. Ele sabe tudo, mano. E é isso que a gente tá fazendo. A gente tá se preparando pra nossa caça. Então, ali temos o nosso alvo. Certo? Eu já vou chegar lá com uma garupinha na boca. Esse aqui vai ser dos bravos, hein? Eu tô sentindo. Ele não estuna, velho. Ai, caraca. Esse aqui é dos bravos, mano. Ele tá me machucando muito. Tartaruguinha. Acho que a tartaruguinha talvez seja a melhor. Aí eu me lasquei. Tenho que deixar no slow motion mesmo. Vamos torcer pra conseguir pegar ele. Consegui. Ai, a tartaruga. Olha, aí é dica número dois, hein, mano. Não adianta só jogar os peixes, não. Tem que ser tartaruga, velho. Ai, cacete. O bicho é brabo. Esse é mais brabo que o outro, hein? A tartaruguinha eu acho que... Morri. Ai, não. Péssima hora pra errar, velho. O hit, tubarão. Você é burro, tubarão. Meu amigo, matei ele no hit. Ah, não vai dar pra comer a carne dele? Não vai, velho. Olha, porque eu não matei ele na mordida. Então fica outra dica. Mata os jacarés na mordida, tá? Vai ser melhor. Vai ser mais forte. Mas aí, irmão. Limpei o mapa. Eu tinha três chefes nessa região do mapa aqui. E agora, velho. Aqui, ó. Já mandei todos pro brejo. Achei que foi esse facinho. Mas os jacarés são difíceis. Agora faltam os pontos de referência. Faltam um só. Faltam sete provisões. E placas. As placas estão sendo mais difíceis porque elas ficam em lugares altos, tá ligado? Tipo, eu não alcanço esses lugares, manja. Mas enfim, manos. Já cheguei como? Jogando e dando... Ah, esse aqui eu pego, hein? Ou não, né, velho? Caralho, tô falando, velho. Tem umas que são muito altas, mano. As placas são todas muito altas. Aquela ali se eu pego, hein? Será? Acho que esse aqui eu pego, ó. Vambora. Aqui, ó. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Quase morri, mano. Você é louco, tio? Enfim, manos. Esse é o Patifão dando dica de montão pra você que quer virar um baita tubarão. Gostou do vídeo? Deixa like de montão que o bagulho é da hora, um. Não, o final foi ruim. Mas o começo foi bom, tá ligado? Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Eu não consegui parar de jogar. Eu ia fazer esse vídeo outro dia, né? Mas como eu falei, como eu tô jogando aqui na madruga, no silencinho, eu tô upando. E aí eu tô sentindo que eu vou upar demais, tá ligado? E aí vai me ferrar. E essa dica de early aí eu acho que já vai ajudar vocês bastante nessa história de lutar com os jacarés, que são os seus primeiros grandes adversários no pântano, que é a primeira parte do jogo. É isso. Muito obrigado. Espero que tenha gostado. Não esquece o like. Tamo junto. Um beijo. Quer comprar o jogo? O link tá aí do meu código de afiliado. Me dá uma força. É nóis. Um beijo e tchau.